Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Galera, é o seguinte, hoje eu vou dar uma dica pra você, pra você tá ligando o carro com chave presencial sem bateria, tá vendo? É uma chave presencial. E como que faz pra ligar, tendo em vista que não tem onde você colocar a chave? Vou estar falando pra você nesse vídeo como que você deve fazer aí pra tá ligando o carro. A concessionária geralmente não passa essa informação pra você, ele passa a informação de abrir o carro, né, com a chave reserva. Porém, ligar o carro, ele não te passa essa informação. Então, muita gente me perguntou como é que faz pra ligar o carro, vou estar passando pra vocês. Pessoas que tem carro com chave presencial provavelmente sabem dessa dica, mas muita gente não sabe. Então esse vídeo vai ajudar muita gente aí que não tem essa informação, beleza galera? Então segue o vídeo aí, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos pra dica. Bom galera, como vocês podem ver, ela vem com a chave aqui, ó, reserva aqui, ó, a esconde tá vendo? É uma chave. Que tá aqui dentro, eu acredito que todos vocês já sabem pra que que é essa chave aqui, pra abrir a porta, né? Tá, Damião, pra abrir a porta. E pra ligar o carro, pra ligar o carro aqui, não tem como você ligar com essa chave, né? Então eu vou falar pra vocês aí como que você vai fazer. Deixa eu tirar a bateria aqui, galera, pra gente testar ali. Tô com um cortadorzinho de mim aqui. Vou tirar a bateria aqui, ó, caixinha. Bateria está aqui. Pronto, galera, ó. Sem chave, sem bateria nenhuma. Retirei a bateria, ó. Se eu tentar ligar o carro aqui, ele não vai ligar, tá vendo? Não vai ligar porque está sem bateria. Tá até acusando que tá sem chave, tá vendo? Mas beleza. Essa chave aqui é pra você abrir o carro, normalmente. Ah, o carro tá fechado. Você vem com a chave aqui, ó. Fechou e abriu. Geralmente tem carro que tem chave presenciais que isso aqui é fechado. Mas isso é uma capa, tá, galera? É só retirar que vai estar a entrada da chave lá. Ah, Damião, não tem nas outras fechaduras. Não tem necessidade, né, galera? Tá na fechadura aqui do motorista. Você abriu, fechou, abriu. Normalmente, vem aqui e destrava todas as portas. Tá, beleza. Até aí tudo bem. Mas aí como é que eu faço pra ligar? Galera, pra ligar o carro, basta você colocar o pé no freio, chegar com a chave mesmo sem bateria, tá vendo? Percebe que ela tá sem bateria. A bateria dela tá ali. Ela não tem bateria. Mesmo sem bateria, você vem e encosta aqui, ó. Ó, o carro ligou. Acendeu o painel. Ó. Tá vendo? A chave, ela tem um sensor. Ela tem um sensor aqui, que ao encostar ali, ela vai reconhecer. Ela reconhecendo. Ligando o painel, você liga o carro normalmente. É só encostar. Não, desligar, eu vou ligar normalmente pra você. Ó, tá sem bateria. Colocou o pé no freio, normal, como se você fosse ligar, encosta o pinho. Esperou, acendeu o painel, ó. Acendeu. Acendeu, você vira. Beleza, galera? Então é isso aí. Será que ela abre o porta-malas lá? Vamos desligar aqui. Será que ela abre o porta-malas? Porque o porta-malas, geralmente é com a chave presencial também. Vamos ver. Vamos ver se ela vai abrir o porta-malas. Ó, não abre, tá vendo? Não abre. Nem encostando a chave aqui, ela não abre. Por quê? Porque o sensor do porta-malas é lá dentro. E eu tô sem bateria pra fazer a leitura, né? Pra distância. Entendeu, galera? Então é uma coisa muito simples. Todo carro tem esse sensor dentro da chave aqui, que você pode estar encostando lá, que ele vai fazer a leitura, o reconhecimento aqui do código, né? Porque toda chave é codificada. Você vê que ela tem um códigozinho aqui, ó. Tá vendo? E ele é codificado. Então, se você só encostar ali, ele vai reconhecer normalmente. Então, muito simples, galera. Muito simples mesmo. Vou estar aqui montando novamente, botando a bateria no lugar. É, me estando longe, galera. Não tem como eu ligar. Como que eu vou ligar mesmo, pô? Não tem como. Não tem como eu ligar. Porque tá longe. Se eu encostar ali, beleza. Vamos colocar a bateria de volta. Colocar a bateria de volta aqui, ó. A chavezinha também, ela entra aqui, ó. pra guardar. A chave fica guardada dentro dessa chave presencial. Pronto. Tá a chave no normal. Vou deixar a chave aqui. E agora eu vou testar. Aí. Tá com bateria. A chave pode ficar distante. Deixa eu ligar o ar aqui, que tá muito calor. Entendeu, galera? Então é só isso aqui. Não tem segredo nenhum. Acostou ali. Ela vai virar o carro normalmente. Muita gente acredita que não sabia disso. E essa dica aí, eu vou deixar esse vídeo aí pra ajudar as suas pessoas a estiverem em apuros aí. Caso acabar a bateria, você já sabe como ligar o seu carro normalmente. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Se gostou do vídeo, galera, deixa esse like. Se inscreva no canal aí. Eu vou estar dando outras dicas também. Outra galera me perguntou como é que eu faço pra lavar o motor. Porque eu já falei em vários vídeos meus que eu não lavo o motor com água, né, galera? E eu vou estar explicando pra vocês aí num próximo vídeo como que eu faço pra limpar o motor e não ressecar nada, né? Porque tem mangueiras, tem sensores, tem correia, né? Ali do ar-condicionado. E você tem que ter muito cuidado pra não ressecar esses componentes. Eu vou estar dando essa dica pra vocês aí num próximo vídeo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí e até os próximos episódios. Valeu, fui!